Olha, aqui essa figura é muito legal, ela mostra ali uma curva de perda de peso, o platô acontece por volta dos seis meses e depois o indivíduo reganha peso. Então o reganho de peso é normal no emagrecimento. Qualquer pessoa que trabalha com emagrecimento precisa entender o seguinte, a pessoa que vai emagrecer vai perder peso, em algum momento ela para, em algum momento ela reganha. O melhor dos mundos, a gente gostaria que a pessoa com obesidade voltasse a ser eutrófica, mas isso é raro de acontecer, principalmente se o cara tem uma obesidade de grau 3, grau 2. Por isso que hoje, quando se fala em obesidade, de forma séria, a gente não fala mais em emagrecer o paciente para ser eutrófico. Por quê? Porque isso é um pouco utópico. Poucas pessoas vão conseguir sair de um grau de obesidade alto e voltar a ser eutrófico. Isso é uma realidade. E não é porque elas fazem corpo mole, porque elas não tentam, porque elas se esforçam. É porque realmente é extremamente difícil. A fisiologia não ajuda. O metabolismo diminui, a fome aumenta. Só que a diferença entre a pessoa com obesidade e o bodybuilder é que o bodybuilder, o peso máximo dele é com 12, 15% de gordura. A pessoa com obesidade está com 40, 45% de gordura. Então, para ele sair daquele patamar e atingir um percentual, é uma distância muito grande. É muita adaptação fisiológica que ele sofre. Por isso que é muito difícil uma pessoa com obesidade conseguir chegar um dia a competir no fisiculturismo. É admirável quando consegue, porque esse cara realmente sofreu, teve que passar muita fome. Porque quanto maior a distância, quanto mais gordura você tem, mais difícil você chegar num percentual de gordura baixo. Principalmente se não usar medicamento, como o inibidor de apetite. Então, olha só como o apetite aumenta conforme você perde piso. Esse gráfico é bem legal. Ele mostra aqui. Aqui é a ingestão calórica da pessoa. Aqui é a redução do gasto energético de repouso. Essa linha pontilhada. E aqui é o quanto o apetite tende a aumentar. Então, conforme a pessoa vai perdendo peso, o gasto diminui, o apetite aumenta. Enquanto a ingestão calórica for menor do que o gasto, porque aqui é a ingestão, e aqui é o gasto. Enquanto a ingestão for menor do que o gasto, a pessoa vai perder peso. Quando a ingestão calórica está igual ao gasto, ela parou de perder peso. Não sei se vocês estão entendendo essa linha aqui, o que ela significa. Quem pode interpretar para mim? A ingestão calórica da pessoa diminui e vai aumentando. Por quê? Porque o cara está fazendo isso de propósito? Não. Porque conforme a fome vai aumentando, ele vai saindo da dieta. Mas ele vai saindo da dieta de um jeito que ele nem percebe direito. É, ele vai colocando uma coisinha que ele acha. Não. E veja, ele está perdendo peso. Ele está saindo da dieta. Por isso que eu falo. O cara não precisa seguir 100% para ter resultado. Ele não precisa seguir 100% para ter resultado. Mas quanto mais ele se afasta do 100%, menos resultado ele vai ter. Tanto que eu tenho pacientes que às vezes eu falo assim, ah, e aí, seguiu a dieta? Como é que foi? Seguiu certinho? Ah, Dudu, mas você vê que ele teve um resultado bom. Então, não pego muito no pé dele. Falo, ah, está com alguma dificuldade? Tenta entender. Às vezes o cara fala assim, essa semana você fez todos os treinos e tal? Não, eu faltei um dia. Mas teve um bom resultado. Entendeu? E, obviamente, depende da genética, né? Tem gente que vai seguir mais ou menos, vai ter um baita resultado. Tem gente que vai seguir a risca e o resultado vai... Tá? Mas o ponto é assim, ó. O cara está saindo da dieta aqui gradativamente. Vai chegar um momento que ele está comendo igual gasto. E por que ele vai falar para você que... Mas eu estou seguindo a dieta. E ele parou de perder peso. Por que você acha que ele fala que está seguindo a dieta? Parece que ele é mentiroso. E isso. E tem um ponto fundamental. Como é que está a fome dele? As pessoas acham que a gente só tem fome quando está em déficit calórico. Aqui eu estou mostrando para vocês que o cara saiu do déficit calórico e ele está com muita fome. O apetite ele aumenta proporcionalmente a quanto peso você precisa perder. Por que as vezes uma pessoa com obesidade vai perder 5 quilos, 10 quilos e não vai sentir fome? Porque ela se alimentava tão mal e ela tinha resistência à insulina. A resistência à insulina aumenta a fome também. É que quando você melhora a qualidade da dieta dela, aumentando proteína, aumentando fibra, vegetais, você melhora o apetite dela e essa melhora inicial na qualidade da dieta evita o aumento do apetite. Então ela consegue perder 5, 10 quilos sem aumentar a fome. Mas quando ela perde bastante, aí a fome começa a vir. E para o bodybuilder é aquilo também. Quanto menor o percentual de gordura, mais a fome vem. Por quê? É como se o corpo entendesse que o cara está morrendo. Porque o nosso corpo não sabe que a gente está fazendo dieta para atingir um físico, ficar bem e depois o nosso corpo entende que a gente está passando por um processo de falta de alimento. Então o aumento da fome... É, porque o nosso corpo entende que a reserva de energia está esgotando. É isso que ele entende. Infelizmente não dá para avisar. Olha, cara, fica tranquilo. É só uma dietinha para ficar. A fome é um sinal de sobrevivência, bem dizer. Então assim, o cara parou de perder peso, pessoal, porque ele não está mais em déficit. Mas ele está com muita fome. Por isso que é normal a pessoa o quê? Reganhar peso. Essa fome vai passar... Ela passa rápido se você reganhar todo o peso que você perdeu. Por isso que é muito difícil. O tratamento da obesidade é muito difícil. Porque é normal que o cara reganhe gordura, porque ele vai ter fome. E o apetite só vai relaxando aqui quando o peso vai subindo. Então assim, a perda de peso é antifisiológica. Assim, se você conversa com pessoas que tiveram obesidade e perderam, normalmente elas vão relatar que a fome persistiu por muito tempo. E às vezes até persiste ainda, num grau mais leve. Mas a gente não sabe quanto tempo leva para se adaptar essa fome. O fato é que demora bastante. Demora bastante. E o bodybuilder... Por que o bodybuilder costuma ter um rebote também? Porque ele está com muita fome, né? Quando ele chega. E quando ele começa a soltar a dieta, ele descontrola. Porque o cara vai começar a comer as coisas que ele tem vontade e ele vai comer muito. Por quê? Porque o apetite dele está lá em cima. E porra, quando você está em déficit, a pizza fica muito mais gostosa do que você tiver em um buco. Não é verdade? O nosso sistema de recompensa aqui, ativado em parte pela dopamina, ele é mais sensível quando a gente está com restrição calórica. Então, por isso que eu entendo às vezes o bodybuilder que não quer fazer refeição livre. Porque na refeição livre ela pode te sabotar, né? Então, às vezes é melhor você ficar na dieta com as coisinhas básicas ali. Ah, vou comer só o arroz, a salada, o frango, as frutas e não vou colocar nenhum doce. Porque pode gerar um descontrole. Mas, assim, essa questão do autocontrole também é genético também, tá? Tem gente que tem mais facilidade de fazer dieta. Eu sou um cara, quando um paciente fala pra mim, Dudu, eu tenho que ficar com doce. Eu falei, eu também. Tamo junto.